E aí galera chegamos aqui no alto das montanhas aqui nos Alpes suíços na Cantão de Berna estamos aqui em Grindelwald fazer uma parcialzinha para vocês aqui olha só aqui em cima dessa montanha fica a estação de trem mais alta do mundo tá em torno de 400 francos mais ou menos para vir lá de Lozano até ali tá chovendo e tem um hotel olha só vou subir um pouco ali tem uma estaçãozinha de esqui deixa eu vou pedir informação para aquela mulher lá acho que dá para perguntar para ela ali vamos ver como que é esse é o top das galáxias aqui tem um prato ali no disco valoura vamos ver aqui deixa eu perguntar aqui quem deve saber tem que falar em alemão com eles senão eles não entendem bom dia bom dia fachichão com pão acho que ele não entendeu muito não pode subir lá em cima na montanha nossa gastando todo meu alemão aqui eles não entende olha aqui tem umas informações gente não reclama de eu olha ali rapaz ficar ofegante eu sou gordo eu estou acima do peso eu fico ofegante aqui olha lá olha aqui tem umas coisas para as crianças brincar e 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 olha só como é que fica o tetinho aqui ó top né e e e e e e e e dessa garagem valeu galera, daqui a pouquinho voltando GoPro, arreter vídeo